Hoje vai ser uma festa Agora todos juntos vamos lá Parabéns, parabéns Hoje é o seu dia, que dia mais feliz Parabéns, parabéns Cante novamente que a gente perde vir É big, é big, é big, é big, é big É hora, é hora, é hora, é hora Rá, ti, pum Hoje vai ser uma festa Bom e guaraná, muito doce pra você É o seu aniversário Vamos dansejar os amigos receber E felicidades, amor no coração Que a sua vida seja sempre doce e emoção Bate, bate palma, que é hora de cantar Agora todos juntos vamos lá Parabéns, parabéns Parabéns, hoje é o seu dia, que dia mais feliz Parabéns, parabéns Cante novamente que a gente perde vir Parabéns, parabéns Hoje é o seu dia, que dia mais feliz Parabéns, parabéns Cante novamente que a gente perde vir Parabéns, parabéns Hoje é o seu dia, que dia mais feliz Parabéns, parabéns Cante novamente que a gente perde vir Aí galera, libera duas desse mal, amor Libera geral Então libera Libera geral, então libera Libera a sua boca pra sorrir O melhor remédio que pede é se divertir Livre-se do passado que viveu Pra ficar também de bem com a vida como eu Libera! Tene-se tudo que te sufoca Tudo aquilo que te impede de poder Então libera! Libera geral, libera geral, libera geral Então libera! Libera geral, libera geral, libera geral Então libera! Libera geral, libera geral, libera geral Então libera! Libera geral, libera geral Libera sobre tudo o coração Não despreze muito a força da intuição Liberta o corpo pra poder sentir Os desejos, as vontades que ele impedir Libera! Canta mais alto, mostra a tua voz O que importa, o que os outros vão pensar de nós Libera geral, libera geral, libera geral Então libera! Então libera! Libera geral, libera geral, libera geral Então libera! Então libera! Libera a sua boca pra sorrir O melhor remédio que pede a se divertir Me visse do passado que viveu Pra ficar tão bem de bem com a vida como eu Libera! Gane-se tudo que te sufoca Tudo aquilo que te impede de poder criar Então libera! Então libera! Então libera! Então libera! Liberta sobretudo o coração Não despreze muito a força da intuição Liberta o corpo pra poder sentir Os desejos, as vontades, se felipe de ti Libera! Canta mais alto, mostra a tua voz O que importa, o que os outros vão pensar de nós Pensa geral, pensa geral, pensa geral Então libera! Então libera! Então libera! Então libera!